Sim. Estou todo mundo. Estou bom. Entrando no cinema nacional de voto, entrando! Estou bem entrando. É assim! Que que é aceitado? Se intereste-ca do Hino? É suicida-ca do Hino. É suicida. É suicida-ca. É suicida-ca do Hino. Olha para o meu aparelho. Só que o Hino está aqui! Eu não sei se estamos em direto no Hino. Nada para ver. Não, não, no Instagram. Tenho que iniciar aqui no Instagram, bem. Obrigado. Agora entrou um genérico, é isso? É tão genérico? É, ela está. Agora é que é... Ela está, ela está. É muito cansativo. Mas é tão louco, acho. Ai, ai, a vida é isto mesmo, meus amigos. É aceitar. É aceitar. A palavra hindu é suicar. E é o que nós estamos a fazer, é suicar o facto de não podermos estar em direto no horário habitual no YouTube, no nosso canal de YouTube, que tanto nos custou angriar subscritores. De nada vale neste momento, porque estes subscritores não têm acesso a esta transmissão em direto no YouTube. Para explicar que estamos a gravar isto, no entanto, estamos em direto no Facebook e no Instagram. Estamos em direto onde podemos. Onde queríamos mesmo. Não estamos a mostrar mais logo. Exatamente. Também estamos no YouTube, mas só para os nossos patrones e aderentes. Está bem, mas aquele canal... O que é que é este som que eu estou a ouvir? Ah, só eu estou a ouvir a música. Já vai ser banido este vídeo. Pronto. Que música... Oh, Marcos. Porque agora as leis estão interpretadas, Marcos. Não podemos dizer nem as neiras. Não podemos dizer as neiras. Não podemos fumar. Não podemos ver. Não podemos falar de sexo. É pá, este som é muito irritante. Tópicos sensíveis. E vamos levar flag por causa do som. Não podemos pôr músicas direitos que nós não temos. Mas o que é que nós não podemos fazer mais? Basicamente é isso. Eu vou estar calado o tempo todo. Dizer as neiras. Ah, é lindo. É o jogo dos outros sérios. Vamos em véspera de 25 de Abril a dizer que não podemos fazer uma série de coisas. Já viram bem? Realmente, mano. Parece um passo atrás. E há tipo uma subprotecção, se calhar, das pessoas. É por causa do artigo 13 e não sei que eles tiveram que se proteger. Eu percebo. Mas, pá, não é. Mas daí a não ter as neiras, não é? É uma palavra que alguém... Exato. Há pessoas que... Há determinadas coisas que só se podem expressar com as neiras. E se nós quisermos fazer uma temática mais adulta... Pá, desde que nós identifiquemos este conteúdo não é para crianças. É pá. Vamos falar das coisas como elas são. Então não podemos falar de posições sexuais. É coisa que mais moscou. Não, o tópico que mais moscou foi... Praticar o onanismo a um elefante, a um pequiderme. Eu não posso falar de dizer... Exato. Ah, onanismo. Dizer a onanismo era boa. Exato. Exato, exato. O onanismo era boa. Pipis e pilinhas se dá? Já. Não sei. Pois é, é que vocês são bons nisso. Não arriscos, Mariano. Eu não consigo essa elegância. Não se pode falar daquilo que acontece depois de não termos mais vida. Não se pode falar sobre isso. Acho isso normal. Ah. Tipo, nós estamos vivos para tentar perceber. Não sei a palavra. E há. A palavra que acaba em ordem, a palavra começa por M. Exato. Não podes, não podes, não podes. É estúpido, mano. Eu estive a ler todas as regras. Então, espera aí. Então como é que nós fazemos uma festa se não podemos falar de fazer nada disso? Exato. Não podemos fazer nada disso. Como é que se faz uma festa? Mas é uma festa mórmon. Esta é uma festa mórmon. Mórmon. É uma delas. É uma delas. É uma delas. Somos os élderunas, élderunas. Ainda bem que estamos a comemorar a liberdade. Exato. Tem que ter liberdade. Olha, nós estamos a flashar com eles. Bom, olha... Por acaso, aqui não estão. A grande vantagem de fazer... Eu estou a flashar muito aqui. O que é que queres a flashar? Eu estou a flashar. Tipo, a flashar? Ah, para mim nenhum de vocês está a flashar. Não, não. Estou a fixar. Bom, então. O que é que vamos fazer hoje? Deixa-me dirigir as palavras a todos os subscritores do canal do YouTube. Tal como expliquei no início. Nós gostaríamos muito de estar em direto. Se tudo correr bem, e está a ser transmitido. E está a ficar depois postado no nosso canal do YouTube. No entanto, estamos em direto no Instagram do Maluco Beleza. E também estamos em direto num canal... clandestino. É secreto. que só os patronos e aderentes do canal, do canal oficial do Maluco Beleza, é que têm acesso. Eu não sei se... Quem é que está com acesso ao chat desse canal? Eu tenho acesso. Eu também estou a ver. E estão aqui a falar muito, digo-te já, porque eles são poucos, eles são bons. São os nossos amigos. Estão aqui a dizer, olá, malta, é muito cedo para o Marco. Vês? Eles conhecem-me. É muito cedo para o Marco. O Marco está a fazer isto. O Marco está a fazer isto e está a fazer as limpezas ao mesmo tempo. O Marco está a fazer as limpezas. Então... O Marco está a fazer as limites da casa. Portanto... A Unas, eu preciso explicar ao pessoal o que é que aconteceu, mais ou menos, em linhas gerais, porque eu ontem disse que não íamos poder fazer live, mas não expliquei ao certo o que aconteceu, não é? Já, então, basicamente é isto. Tentar explicar pelas minhas palavras, não sei se são as mais corretas. Eu creio que nós já estávamos em observação há algum tempo. Daí a nossa conversa da liberdade e agora não podemos dizer determinadas coisas e fazer determinadas coisas. E então, ao contrário do que vocês possam pensar, não foi... Houve um ou duas pessoas que disseram isso. Não foi eu passar aquele som da kizomba na emissão da Soraya com quem? Era com quem? Com o brasileiro. Soraya e o Paulo. E o Paulo? Sim, Soraya e o Paulo. Sim, sim, sim. O Victor. O Paulo Silva, não era? Não, o Paulo Silva. Foi o facto de nós... A culpa é do Chico, basicamente. O Chico fala de filmes e nós passamos um bocadinho dos trailers e o YouTube não gosta disso. Ao melhor, o YouTube permite que alguém que não goste disso, que tenha os direitos desse material, nos retire do YouTube. E então nós já tínhamos levado com uma advertência e desta vez retiraram a possibilidade, o castigo é, esse vídeo foi abaixo e deixamos de ter a possibilidade de fazer direitos com esse canal. É verdade, nós não o levámos com a advertência. Nós o levámos basicamente a dizer que o conciúdo tinha sido identificado. Eu sei porque tenho uma ventoinha a mandar para o computador, para o computador conseguir processar a cena toda, porque está calor. Mas eu estou a ouvir a música. É pá, mas é porque eu sou aqui à espera de uma chamada, estou há 20 minutos à espera que os gais da PC digam me liguem porque eu ando há um mês a resolver uma cena. Mas nós queremos ouvir essa conversa, Marco. Eu queria tanto ouvir essa conversa. Eu quero ouvir o Marco passar. Então é assim, eu tenho um telemóvel, portanto, porque é uma história muito complicada, mas pronto, o meu nome é Marco Almeida, tenho um Samsung, portanto, que foi colocado para arranjo, depois de ter sido comprado dois equipamentos e os dois equipamentos... Não digas que o telemóvel morreu. Eu basicamente era suposto que eu recebi um contacto para me enviarem, quando esse telemóvel estivesse pronto, para me enviarem de volta o telemóvel. Acontece que eu recebo uma mensagem a dizer que o telemóvel já foi enviado, mas ele não recebi o contacto a perguntar a morada. E acontece que a morada, eu tinha avisado, mais do que uma vez, daí eu tenho de... Já está, já está, já está, já está, já está. E mais do que uma vez, eu gostaria de saber para onde é que o telemóvel foi enviado, porque ele certamente não oferece a morada. Olha o sarcasmo, eu gostaria de saber se não se importasse. Olha, olha os olhos. É, já está. Olha lá que eu tenho de dar aqui dados pessoais. Peraí, dados pessoais não pode ser. Não queremos, não queremos. Não queremos saber. A malta sabe ler, a malta que sabe ler os lábios. Cuidado. Cuidado. O Marco raramente... O Marco raramente... O Marco raramente... O Marco raramente... Não, mas continua em que isto vai demorar. Eu só... Eu só mais capacitado. Ai, vai gostar de sentir, Marco. Isto vai demorar. Isto vai demorar. Isto vai demorar. Está lixado, está lixado, ó. Vai lá. Já está a ruminar. Já está a separar. Quando rumina... Cuidado. Vem que eu vou botar e ela a porta a pé e a partir o computador e... Partes tudo. Partes... Partes aquilo tudo. Bom, então, olha, vamos continuar com o nosso show em direto só para alguns. Já agora vou ver aqui no Instagram... No Instagram do Maluco Beleza quantas pessoas é que estão a ver isso. 129 pessoas. Estão 129 pessoas. 130 pessoas. No seu lanchinho. Ok. Comer a ganda serrada. Um bom abataná. Olá pessoas do Insta. 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 Então falem vocês. Eu já falei tudo. O que é que vos apetece falar? Relativamente às temáticas da sexta-feira, tu não falaste mal com uma sexta-feira, por isso és tu que abres com o teu tema da semana passada. Olha, eu vou ser muito, muito, muito honesto convosco. Eu tinha escolhido este... Ah, olha, está aqui. Ah, não está. Não está. Bom, isto para dizer o quê? Eu tinha tomado umas notas. Tinha tomado notas de tudo aquilo que eu tinha lido aqui no livro. E, pá, porque só assim é que vale a pena fazer uma apresentação do conteúdo deste livro que eu aconselho muito. Melanie Joy, ela é psicóloga e faz aqui um ensaio sobre porque é que gostamos de cães, comemos porcos e vestimos vacas. Pá, e há aqui termos inclusivamente que eu gostaria aqui de falar. Pá, só que eu tomei nota tudo no papelinho e eu não encontro este papelinho. E ele foi-se o papel. E perdeste o papel. E foi-se o papel. E por vida. Não, pá, não. Vai sempre ser muito à caída que este livro merece. Mas já acabaste o livro? É, pá, não. Não. Curiosamente, não... Também não iria falar... Também não iria... Ah, peraí, tem aqui! Spoiler! É isso! Mas são boé notas. Mas são boé notas. São boé notas. Sim, olha. Se calhar vai ser. Não foi bom. São boé notas. Peraí, ainda acho que falta aqui mais uma filhinha. Exatamente. Não falta alguma. Mais uma. O ideal era... Eu aconselho muito este livro. Atenção. O livro chama-se Porque gostamos de cães, comemos porcos e vestimos vacas. Voltou à musiquinha. Voltou à musiquinha? All right! Só que essa musiquinha é muito irritante. É muito irritante. Zero tem espera. E ela explica basicamente, neste livro, as razões culturais. Porque é que nós, no fundo, elegemos, por exemplo, os cães e os gatos como animais de companhia e depois vacas e porcos como fontes de alimentação. Porque é que isto acontece? E ela diz que é tudo uma questão de perceção. Nós amamos os cães e comemos as vacas, não por serem animais diferentes, não é? Porque, no fundo, são animais, têm sentimentos. Ninguém duvida que os cães e as vacas, a nível de sentimentos e de consciência, são muito parecidos, não é? Mas porque nós temos uma perceção diferente de cada espécie. E logo a perceção que temos da sua carne também é diferente, não é? E ela faz logo aquele exercício no início. Se vocês tivessem a comer uma carninha, um guisado, e estava a saber muito bem, e depois diziam, olha, isso que estás a comer é cão. O que é que vocês fariam logo a seguir? Deixavam de comer? Vomitavam? A maior parte das pessoas deixavam de comer, não? Deveríamos ter uma reação de repulsa, de certeza, sim. Justamente, porque só o facto de sabermos... Epá, eu tenho aqui muito... Mas o que é que vocês acham disto? Agora, há aqui uma coisa muito... Isto é que é o mais importante. Por que é que não temos repugnância ao comermos carne de vaca e temos quando comemos carne de cão, por exemplo? Porque somos ensinados a não sentir nada quando comemos, por exemplo, vaca. O nosso sistema... Nós temos um sistema de crenças, isto é um termo daqueles de psicologia, bloqueia uma emoção que é muito humana, que é a empatia. Nós sentimos empatia pelos cães, mas sentimos apatia com as vacas, por exemplo. E é através de algo que se chama... Na última casa não temos vacas em casa, não é? Entropecimento psíquico. Ah, claro. Conhece esse o Pedro? Só uma pausa... Porque a malta tem muita graça aqui no jeito e diz assim, cuidado com a autora do livro. Bem daí por senso, Rui. Ai, eu estou... Não podemos falar nada. Tu falaste do fator cultural e acho que é único e exclusivamente esse. Porque se tu pensares, por exemplo, que para um muçulmano ou para um judeu, o facto de comer porco é tipo... Ai, nunca! Exatamente. Ou para um indiano comer uma vaca, por exemplo. Exatamente. Ou para um chinês. Os chineses come cão, como nós já vimos especialmente agora... É cultural, não é? É 100% cultural e... Não, e como é cultural, nós não damos conta que nós somos ensinados... Ou seja, nós pensamos que temos a opção de escolher as coisas, mas nós no fundo não temos. Nós temos a opção de escolher, não temos a opção daquilo que nos é apresentado. Sim, mas para nós é um bocadinho impensável comer cão ou não comer vaca, porque as coisas são como são. Nós somos desde sempre, assim como para um judeu não comer determinado tipo de carne, ou para um muçulmano, para nós desde sempre fomos... Que foi encutido, não é? Foi-nos encutido. E essa história do entreprecimento psíquico é uma coisa que acontece como defesa... É um processo a nível psíquico que nos impede de sentir... Lá está, até ali empatia, porque senão seria... Pá, seria... Naturalmente a empatia é algo muito humano, seria uma coisa... Peraí, como é que eu estou a comer um animal que gosto muito, não é? Ou que deveria gostar muito, porque os animais são todos iguais. E isto acontece... O entreprecimento psíquico, só para ter uma ideia... Por exemplo, nós quando estamos a conduzir, há um processo entreprecimento psíquico. Se nós estivéssemos muito conscientes daquilo que estamos a fazer, pá, peraí, nós podemos perder o controle do carro, pode vir um carro contra nós... Sim. Então é como se a nossa psique dissesse... Tu sabes que isto é perigoso, mas não penses nisso. Estás a ver? Se não, não vais conseguir sequer. Porque toda a gente sabe que a vaca é um animal. Toda a gente sabe que a vaca é fofinha. Toda a gente tem sentimentos pela vaca. Se tiveres conhecimento e sensibilidade, é pá, vais ter uma empatia mínima com a vaca. Mas o cérebro diz... Esquece lá isso. Comas é a cardinha que é... Estás a me lembrar de outro... Há outro termo que é dissonância cognitiva, que se calhar há de ser o... Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, apesar do próprio termo em si ser fácil de perceber o que é que significa. Mas há um que é dissonância cognitiva, que é quando tens uma determinada crença acerca de algo, que algo está bem ou está mal, e alguém te apresenta provas ou indícios de que afinal não está, só que o esforço para tu, tipo, mudar-te essa atitude, ou o mero reconhecimento de que ao longo de toda a tua vida tens vindo a, vou dizer, errar, faz com que tu entres um bocado em dissonância cognitiva, que é, tipo, não consegues ter as duas... Tens as duas cenas ao mesmo tempo, mas acabas por agir um bocadinho... Pá, quase esquecer, estás a ver, tipo, voluntariamente. Exato, é o tal entorpecimento. É o tal entorpecimento psíquico. Não sei se as coisas estão ligadas, mas eu acho que é... Ou seja, tu sabes que não é... Sabes, mas não sabes, estás a ver? Toda a gente sabe mesmo. Se nós pensarmos um bocadinho... Epá, não é fixe... Eu acho que uma única pessoa com um mínimo de sensibilidade, que sabe que os animais sofrem, que sabe que os animais são tratados... Repara, eu estou a dizer isto, isto agora é uma grande hipocrisia, ou talvez não. Porque se eu tenho consciência disto, eu agora quando como carne... Hoje comi um ganda hambúrguer, devo-vos dizer. Então, já acabou aquele teu mês de experiência? Não, o desafio foi de um mês, não é? Eu agora ando a comer... Metade das minhas refeições são vegetarianas, e das refeições não vegetarianas metade são de peixe, e as que são de carne, metade são de carne branca. Portanto, há uma ínfima parte de carne vermelha. E hoje, por acaso, foi carne vermelha. Epá, e quando tu comes a carne vermelha, com essa consciência, é diferente. Não sabe tão bem. Estavam-me a saber bem, mas ao mesmo tempo... Mas é psicológico... Então, mas há aquele exercício muito engraçado, que é de género. Olha lá, este é o Pedro, ou o João. Estás a ver a cena? Este é o João, e tem uma família, e não sei o quê, e depois a meio da conversa parte o lápis. E toda a gente faz... Sim, é quando individualizas. É quando individualizas. Nós somos capazes de ter pena de uma vaca em particular, estás a ver? Ela, por acaso, contou uma história de uma vaca que fugiu de um matador, e até fizeram algum movimento a favor da vaca, fizeram um monumento à vaca, porque a vaca tinha um nome, estás a ver? A partir do momento em que nós desindividualizamos os animais, e passam a fazer parte do coletivo... Humanizas, não é? Quase. É um grupo. É o gado, estás a ver? É o gado. Isso funciona até com as pessoas. Quando morre uma pessoa, nós sentimos muita pena dessa pessoa, porque tem o nome, mas quando morrem cem ou mil... E só pá, estás falando de uma coisa incrível. Quando os russos soviéticos mandaram a Laika para o espaço, houve uns gais que descobriam... Pronto, ela morreu, acho que antes de sair da atmosfera, por arritmias e stress. Mas a ideia era que ela passasse e fosse mesmo para o espaço, mas os técnicos já sabiam que ela ia morrer. E quando o povo geral descobriu que afinal eles já sabiam que ela ia morrer, eu acho que eles fizeram moedas e tudo com a Laika. É uma manifestação do carácter. É verdade. Nós quando individualizamos, criamos empatia. Era a Laika, exatamente, era a Laika. E assim como se fosse uma vaca que fugiu do matador, havia os agricultores a protegerem as vacas, estás a ver a vaca, ela fugiu, é uma heroína. Vamos... Esta vaca é... Mas não pensamos nisso. A carne que eu comi foi de uma vaca que não tem nome. Estás a ver, é anónima. Foi um hambúrguer. Foi uma vaca, foi um hambúrguer. Foi um hambúrguer. Nem chega a ser uma vaca, foi um hambúrguer. Exato, é um hambúrguer. Não sabes o que é isso? Por exemplo, às vezes os meus pais têm algumas galinhas. E uma vez estava a conversar com a minha mãe, e ela estava a dizer que tinha muito mais dificuldade em comer... Ou melhor, não conseguia ver o processo que termina a vida dela. Sim, sim. É que a pessoa deixa de estar viva e passa a não estar viva. Exato. Mas eu acho isso um bocado hipócrita, ainda que compreensível. Acho isso um bocado hipócrita, porque eu acho, por exemplo, quando alguém come carne, nem que fosse apenas teoricamente devia ser capaz de completar o processo todo. Nem que fosse apenas na sua mente e teoricamente. Então, quando alguém diz que não seria capaz, eu penso... É hipócrita. Queres que aconteça, tipo, por alguém. Mas nem sequer na tua mente és capaz de tomar alguma ação em... Então, parece que nós vivemos, não sei, aquela dissonância cognitiva. É como se os animais não precisassem de morrer. Já agora, deixem-me só terminar aqui a... Eu tinha aqui, de facto, isto tem aqui... Boé da notas, boé da notas, boé da notas. Mas eu não vou ler tudo, pois é um treininho. Devia depois ter pegado isto e só ter assim os bullet points. Mas ela fala de uma ideologia que nós não temos... Nós, por exemplo, falamos de vegetarianismo, que é uma ideologia, não é? Que é quase uma filosofia. Mas existe também uma filosofia que nós praticamos, a maior parte das pessoas pratica, e que ela dá um nome pela primeira vez, que é o carnismo. Ela fala de carnismo. E esta ideologia tem muito sucesso, justamente porque nós ainda não a identificámos e não temos consciência que podemos dizer não a esta ideologia. e sobre todos nós temos uma escolha. E porquê é que esta ideologia tem sucesso? É que é uma ideologia violenta, porque é na base da morte de... Ai! Na base da não vida. Da não vida de animais. Da não vida de animais. E por três anos. Porque é nos incutido que é um processo normal, é natural e que é necessário. e ela no livro desconstrói isto tudo e explica porquê é que não é normal, porquê é que não é natural e porquê é que não é necessário comermos carne. Porque a maior parte das pessoas diz ah, porque é uma coisa normal. É normal. Não, porque é natural. É necessário, precisamos. E é necessário. E ela consegue aqui desconstruir muito bem. É por isso que é um livro... Já disse isto uma vez no vivo, num dos nossos lives. É perigosíssimo para quem está assim como eu. na charneira de mudar ou não mudar de ideologia. Os hábitos da lei. Mais uma vez... Sim, mais uma vez hoje comi o hambúrguer, mas soube muito bem, mas ao mesmo tempo não me soube assim tão bem como me saberia se calhar há seis meses. Justamente porque eu já estou com este alerta. Eu não consigo comer borrego, porque eu tinha um borrego de estimação quando os meus pais, quando eu era miúdo, eles tinham ovelhas. E era uma que tinha um F. Então eu dei-lhe o nome de fofinha desde os meus dois, três anos até aos meus seis. E um dia estamos a almoçar... Put... Não. Um dia estamos a almoçar e está-se tudo a rir de mim e a dizer, estás a gostar? Estás a gostar? E eu... Sim. Put... Anos depois é que eu me percebi que eu estava a comer a fofinha. E ainda hoje eles dizem que não. Que ela foi um prado. Soltaram no prado, man. Eu tenho 30 e tal anos, man. Já me podem dizer a verdade? Não, não. Não, nunca na vida. E eu lembro-me perfeitamente os adultos todos a gozarem comigo, a rirem-se. Mas sabe-te bem! Mas sabe-te bem! Tão oível. E eu não consegui comer borrego. Não consigo. Não... Não dá. É. Já agora, olha... Eu vou fechar aqui isto antes de... Só para vocês perceberem como é que ela desconstrói. Ela diz que... Por exemplo, é natural... Porque... É natural comer carne. Porquê? Porque a história, a religião e a ciência assim nos ensinaram e assim nos legitimaram. Os animais existem para serem naturalmente colhidos. É isso que toda a gente pensa, não é? Só que lembrem-se do seguinte. Do passado, os escravos também eram naturalmente adequados para a escravatura. Exatamente. Não é preciso recuar muito tempo. Mas há... 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 Há um século. Era... Era perfeitamente natural. As pessoas tinham... Lá está pela religião e a história e a ciência. A ciência legitimava isso. Que os escravos eram seres inferiores. Ou, por exemplo, que as mulheres... As mulheres? Duas senhoras. As mulheres eram naturalmente concebidas para serem propriedade dos homens. Não é preciso recuar muito tempo. Não é preciso recuar muito tempo. Não é preciso recuar 50 anos. A gente pensava isto. Exatamente. Exatamente. Portanto, o que é natural hoje... Exatamente. Exatamente. E depois ela fala também, portanto, do normal. Portanto, que tem a ver com a norma e com o necessário. Mas, mais uma vez, eu antes de estar aqui a discorrer muito sobre o livro. Vou guardar aí, se calhar, para um conteúdo só meu. Exatamente. Vou... Vou aconselhar toda a gente a ler este livro da Mallory. E já vai... Mas sabes que isso do natural está a dizer? Como estão diferentes as escolhas? Mesmo que fosse... Mesmo que fosse natural... E eu aí discordo um bocado, eu acho que é mais natural o homo sapiens de comer carne do que a escravidão. Mas, mesmo que sendo natural, há tantas coisas que são naturais e nós abdicamos delas porque percebemos... E juímos. Porque nós temos uma cena que nos separa dos animais irracionais, que é nós temos a capacidade de juízo. Então, isso, pá, tem um nome que é falar-se naturalista, que é quando alguém me diz que só porque uma coisa é natural, a partida é boa. Não. Há muitas coisas entre comportamentos e substâncias, seja o que for, que são naturais e são... Uns são bons, outros são maus. Tipo, não... Nunca... Nunca... Quando alguém me fala disso, nunca alinho muito por aí. Mas, também costumo receber esse argumento... Porque eu já disse aqui... Parece que estou a dizer tipo... Eu sou um alcoólico. Eu sou esteriano. Eu já admiti... Eu já admiti... Eu já admiti aqui numa luta de lenda... Já admiti... Já saíste do armário do... Gostaria nisso. Já saíste do meu armário. Já saí da minha gaiola. Pá, um grande filme fixe para se ver em companhia com esse livro... Não, 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 não... Não, não, não... É o Okja... Podemos falar de filmes. Podemos falar. Podemos falar. Podemos falar. Podemos falar. O Okja é lindo, não é? Eu andava a pensar nisso há anos, eu vi aquele filme e pensei... Não. Não vou esperar pela Festa Santa Antónia... Adorei o Okja. Eu comecei a ver o filme... Olha... Há pouco... Há pouco o Chico estava a perguntar o que é que eu ando a ver... Eu comecei a ver esse filme... E acredita que eu parei no primeiro terço porque eu já estava a chorar. Porque a criança está... Nós já percebemos a relação que a criança tem com o animal. Está muito bem feito. Pá, tu ficas mesmo afeiçoado e em empatia com o... Como é que se escreves, Chico? Olha, mostra aí o trailer. Oh, capa... Não, mostra aí o trailer. Não, mostra o foto. Mostra o foto. Não, mostra o foto. Não, mostra o trailer e pon-nos mesmo no título. Pon-nos mesmo no título. Estás a ver? Só para chamar a atenção. Hoje vamos falar deste filme. Ah, vou pôr nas etiquetas, nos hashtags e tudo lá. Só tags. Para tu vês, oh Youtube, para tu vês como é que te estás a meter. Que maluco beleza, tu? Nós todos vamos contar... Não te eneves, não te eneves, Catarina, se ainda soltas aí uma alhada. Não diga. É verdade. Youtube ganha, ele é mais forte. Mais alto. E o Okja veio porque o irmão dele é que é ativista vegetariano dos animais. Nem é ele, nem é o Bong. Mas como se chama, desculpa? O-K-J-A. Okja. E ela diz, epá, eu fiz um filme ou foi porque eu tinha grandes, epá, ideias. Mas o humor é a mão realmente, é muito ativo e eu achei que por bem devia de, epá, falar sobre isso e está brutal. Eu não consegui comer carne durante um mês depois deste filme. Pois. Mas depois voltei ao mês. Então se juntares o livro, se juntares o livro e o filme, pronto. Pronto. Está feio. Mas eu senti que o filme nem está muito manipulativo, sabes? Não está muito preaching, nem nada. Está mesmo, epá, what you see, what you get, agora quem só quiser. A partir do momento em que tens este super porco, tão fofinho, que salva a vida, logo no início do filme, foi quando eu mais ou menos parei o filme, salva a vida à criança e percebe-se que é um animal muito inteligente e com sentimentos e com uma lealdade à criança. E, epá, eu já sei o que é que vai acontecer. Vão perseguir o animal. É totalmente manipulador. Vão separá-lo da criança. E depois ela vai ter que ir lá. Exato. É um filme manipulador. Vale mesmo a pena. Só que está manipulado por um bambu a cena. Mas é manipulador. Sim, sim. Já estava o Marco. Acho que já toda a gente sabe qual é. Exato. Está bom. Está bom. Obrigada, Marco. Não deixe bandeira. Não deixe bandeira, Marco. Não deixe bandeira. Tira. Tira. Sim. Daqui a pouco nem isto podemos fazer porque as imagens também não temos. Pois é. Chasso, pá. Vamos ao Patreon. Vamos ao Patreon. Bora, bora. Vamos ao Patreon. Vamos ao Patreon. Ah, espera aí. Deixa-me só perguntar isto. Se alguém usar um excerto qualquer do malucolesa, vocês recebem uma... Imagina que alguém, tipo... Temos o Creative Commons aqui. Ligado. Ou seja, o Creative Commons... Quer dizer que podem partilhar mas não podem fazer dinheiro. As pessoas podem partilhar com... responsavelmente. Pronto. Ok. Foi aquilo que nós fizemos e ninguém quis saber dos vossos motivos. Exato. Eu estou com um bué de ruído do teu lado, meu. Portanto, este ruído que ouvem, que agora deixaram de ouvir... É do Pedro. Não sei se... É do Pedro. Fala lá. Não, é... Os teus fones... Estás com algum sistema marado nos fones? Não. Ok. Tens outros fones? Estamos a ouvir muito ruído. O sistema marado on. Tem ali uma opção do sistema marado on. Vou colocar a outra fones. Pfff. Ok. Então olha, por acaso a malta está aqui no chat. No chat. As nossas... Patronos... 63 pessoas que estão a ver neste momento em direto. No nosso Youtube secreto. Quantas? Quantas? Olá patronos. Olá. Patronos e aderentes Patronos e aderentes E eles estavam a sugerir E provavelmente é isso que vai acontecer Assim não te ouvimos, Pedro Assim não te estamos a ouvir Pronto, já estraguei aqui tudo Mais valia levar aqui o pão E dozear aqui o pão dele Mais valia estar calado Mas basicamente eles estavam a dizer Que era fixe fazer os lives No nosso site E é o possível Que vai acontecer Ah, é só o link E promovemos E promovemos o site Exato, exato É isso, é isso Obrigado quem, não sei quem É para isso que você serve Patronos Eu acho que foi o mesmo Marco A pessoa que sugeriu, se não me engano Pedro, não te estamos a ouvir com esses fones Mas continuando E estavam aqui também a sugerir A questão do AWS da Amazon Nós estamos a estudar essa possibilidade Mas YouTube é YouTube, não é? Nós não podemos deixar de fazer lives no YouTube E temos 400 e tal mil subscritores Malta, não se esqueçam Que muito nos gostaram a angariar Bora lá às perguntas do Patreon Então, primeira Mestre Buzz diz Boa noite família Como no outro dia deram a volta ao dilema facilmente Vamos lá dificultar bem as coisas O cenário é um apocalipse zombi Estão todos atentos? Já, estamos todos atentos Boa Vocês acordam em Cascais Recebem a informação que os vossos pais estão em Castelo Branco A vossa mulher está no meio do corpo E os vossos filhos em Faro Todos eles estão em potencial perigo E precisam da vossa ajuda O que fazem? Quem vão tentar salvar primeiro? Para quem não tem algum dos referidos Podem adaptar às pessoas mais próximas PS, é lógico que os aviões não estão a funcionar Cumprimentos a todos Isto faz-me lembrar Aquela cena do Batman Que ele tem que salvar o Mayer Ou a namorada Esta pergunta é feita por alguém Que claramente não é pai Ou então está-se a esquecer Que aqui há alguém que é pai Os filhos se forem mais novos Os filhos estão juntos Naturalmente Ó Marco, olha a nossa cara Sim, sim, eu estava só Os filhos se forem mais novos Se os filhos forem mais novos De qualquer idade Marco E a qualquer idade Os filhos estão juntos Ele diz Os filhos estão em Faro Os dois Mas o Apocalipse não é nacional? Ou não ataca o Algarve? Sim, o que eu estou a dizer é tipo Ele não te está a dizer Que tens um filho em cada lado Já não é mal Não tens que escolher um filho Para ir já lá primeiro É óbvio que vamos sempre aos filhos Que são mais novos É, aos filhos que precisam mais É, aos filhos que precisam mais Independentemente de serem mais novos ou não Tens que ir buscar aqueles que são mais fracos Não quer dizer que no processo Não ligasse à minha mulher E aos meus pais Está tudo fixe Então vocês ainda estão aí Pai, pai O pai já foi O pai já foi Já foi E ele Ainda estás aí Ainda estás vivo Olha, vou buscar os Os zumbis tinham atacado as antenas Tinham atacado as antenas? Não é? Pai, mas eu ia sem pensar duas vezes A caminho a Faro Os filhos, não é? Claro E quem não tem filhos? Quem não tem filhos? Quem não tem filhos? Quem é que salvava para mim? Namorava-se de mãe? Iam aos filhos de irmãos? 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 Então, acho que é heróico Eu? Vocês estão a ouvir Eu acho que ia à minha mulher nesse caso Está mais A segunda mais Aí não é bem Pai, eu se fechasse os olhos Eu se fechasse os olhos Põe lá esse som outra vez Fecha os olhos Parece que o Pedro está no meio do Apocalypse Zombie Vocês estão a ouvir Vou só ouvir o Pedro Agora estamos Vou só ouvir o Pedro E o Pedro está no Apocalypse Zombie Mas o que? O som sai boa de novo Ah, agora está fixe Não, isso sou eu Sou eu porque Tenho que ligar aqui a ventoinha Porque está calor hoje E o computador está no limite Eu de vez em quando Tenho que ligar a ventoinha Para ele refrescar Ah, e estás a falar pelo Já, já, já Pelo gravador Já percebi Está com calor e Deixa aqui o outro microfone Está calor Está bué da calor A minha mãe também me disse Que estavam vinte e tal graus Olha, e está Se você falhou que de vez em quando Vais fazer xixi nos lives Vocês não fazem xixi? Quem? Eu faço, não é? Se você falhou que faz xixi De vez em quando nos lives Que eu compara que nunca Ninguém se levanta para ir Eu já fiz xixi A meio de um live show Já fui E o Marcos ficou Com a quantidade Já, com a quantidade É a minha casa Não é? Olha, fica aí um bocadinho Podem-se não falar disso? Mas vai no instante E volta Vai, vai, vai Eu ia É que tu me põe Põe chá Pois é, pois é Põe eles Vou fazer A minha mãe ficou toda Ai, estive a ver a tua live E tu diz O que é que vocês vão usar O que é que vocês vão usar A casa de banho? Estamos à frente a esta parte O que é que vocês vão usar O que é que vocês vão usar Ao mesmo tempo A casa de banho? Juntos Juntos de uma forma separada Vamos Vamos Oxi, que tem sugestões para a malta? Tenho, porque eles já estão a perguntar Não, mas podemos passar já Ah, ok, não me assustes Atenção que esta emissão tem Uma hora Uma hora Ah, ok, ok Por isso é que não convém encher o Chorice Mas sim Estamos com quanto tempo? Estou fascinado com o Midnight Gospel Olha, não sei por acaso Não tenho aqui Olha, está aqui Malta no Patreon A agradecer o Alguma coisa que tu disseste Que foi Só um bocadinho Community Acho que o Community é mesmo top Obrigado pela dica Abraço de Macau E a Justine Eu a dizer Oh Justine, não achas que isto era weatherfish? Tipo o Unas Que fazia uma cena destas weatherfish Então começámos a desconstruir Como é que a gente faria O Unas Community A versão Community do Unas E ela depois vira-se assim E sabes o que é que é mais interessante? É que o Joel McHale Só conseguiu esse papel Depois de meter cabelo Acreditas? Já Exato, foi das primeiras pessoas Vais-me pôr a ver o Community Já me tinhas aconselhado Eu vi o Ozark É mesmo bom E fiquei muito Embevecido Por me dizeres que eu até fazia bem o papel O papel principal Não era? Eu acho que sim Eu fico a mal dizer que sim Porque aquilo é um papel do cara Se o gajo faz aquilo brilhantemente Só não devia-te a fazer Tipo não aceitava-te Era um grande desafio Estamos subindo Sim, sim Aquilo claramente é um filme É um filme que tem muitas camadas E vês ali a luta E pá, e a forma como eles Inclusive, bom, o papel dela também é extraordinário A forma como ela pediu ao longo da série O arco O arco é extraordinário Estamos a falar de que filme? Gosto mais do arco dela Da série Do Breaking Bad Ozark Não achas? A Skylar do Breaking Bad Não tem um arco tão marcado Como a mulher do Batman Pois não Pois não Pois não Pois não E agora o que eu vou me dar para perceber O que é que vocês estão a falar O que é que era o meu sonho Era fazer uma cena assim em Portugal E eu e a Jussim já estivemos a desconstruir Seria tu Tinhas feito qualquer coisa mega escandalosa E tiravam-te os status de celebridade Imagina que era uma orgia Só para... Cabrão Exato Não é que não te rias Estava a olhar para ti, Marcos Estava a olhar para ti, Marcos Para nós é O Chico riu-se É uma quarta-feira Para mim é normal Para vocês sabem que eu Organizo sempre Uma dia três meses por semana Mínimo Agora nos um Exato E então Eu acho que dava para fazer uma cena Tinhas que lidar com tipo Influencers e não sei o que Até já pensámos no primeiro episódio Que eras tu todo contra tecnologias E os miúdos novos Com quem tu tens que lidar E que és completamente superior E manipulas os gajos a fazer aquilo que tu queres É que te ensinam a cena do Tik Tok E acaba o primeiro episódio E quando tu a fazeres o teu primeiro Tik Tok Não influenciaste por aquele grupo Isto é a minha vida Isto é a minha vida atualmente Não, mas neste caso Neste caso não foste tu Alta reactividade Pronto, o Tik Tok veio de ti Não foi um grupo de pessoas Que teve-te convencer A ir para o Tik Tok Foste tu que percebeste Neste caso o teu personagem Não eras tu Até que ponto é que veio de mim E até que ponto não é por pressão externa Não é? É pressão... Inconsciente Eu quero acreditar que foi eu que decidi Não sei se eu que decidi É como acabe Porque senti a pressão Exatamente Como tudo aquilo Como tudo aquilo Que nós Nós pensamos Olha, por acaso tem a ver com o livro Que ainda anda a ler Do Homo Deus Já na parte final do livro Ele fala justamente disso Ele explica que Epá Ele põe em causa O livro arbítrio Nós no fundo Se calhar Todas as nossas decisões São resultado de sinopse Não acreditas em processos límicos Não, não É isso que o Jonas está a dizer Mas deixa-me aqui explicar-te E não leis-te o livro Para não, Marco Ele a parte final O Homo Deus ou o Homo Sapiens? O Homo Deus O Homo Deus O Homo Deus ainda não chega ao fim Mas na parte final Ele fala justamente disso Até que ponto é que Porque já está A decisão está tomada Antes de nós tomarmos a decisão Não sei se me estou a fazer entender A decisão está tomada no nosso cérebro Através de processos límicos Que nós não controlamos Antes de nós pensarmos Que estamos pela nossa consciência Nós somos informados De uma decisão que aconteceu E nós temos a ilusão Do livro arbítrio Porque quando eu decido Um lugar nisto Ou nisto Eu tenho Eu sinto que fui eu que decidi Mas, opá Por acaso É curioso falar disso, Lunas Porque eu era para trazer Esse tema a semana passada Em vez do Então falamos agora Porque para mim é É o tema mais interessante Livre arbítrio Religião São dos temas que mais me interessam E porque Eu tenho um grande amigo Que é o Sam É um inglês Que me tentou Nós se calhar conversamos Há cerca de um livro Vinte e umas trinta horas Divididos em seis ou sete encontros Nós vivemos em países diferentes E, opá Até que eu finalmente Eu tive que dar o braço A terceiro Nós adoramos debater também Portanto, iniciamos cada debate Sempre naquela de Ah, vou-te ganhar este E eu fui E, opá Acho que daí Babou a luta Mas tive que dar o braço A terceiro Porque percebi Que Há aqui uma cena A ter em conta Que é o ânus da prova Está em quem afirma algo Portanto, quando alguém afirma Que há livro arbítrio Tem que provar Que há livro arbítrio Não é quem nega O livro arbítrio Que tem que provar O ânus da prova Está em quem afirma E o número de provas Imaginem Por exemplo O número de indícios Digamos, para que não há Tudo o que nós somos É o fator Isto é que exclui Deus Mas mesmo que inclua Deus Mesmo que houvesse Deus Aí tínhamos ainda menos Porque Ele sabe tudo Mas tudo o que nós somos É o resultado de dois fatores Que nós nunca escolhemos Que é a nossa biologia E o nosso meio social E o meio social quer dizer O nosso país A nossa língua E tudo mais Então, nós nunca escolhemos Ser estas duas coisas E estas duas coisas misturam-se E nós começamos a ser Alguns pelo caminho Nós começamos a ter Uma consciência E começamos a ter a ilusão De que realmente Decidimos alguma coisa Mas é tudo a partir De fatores que nós nunca escolhemos Por exemplo O bebê do Saddam Hussein Podia ter nascido No seio dos meus pais E o meu bebê Podia ter nascido No seio da família Hussein O que é que ia acontecer? Ia acontecer uma cena Totalmente diferente Sem dúvida Além disto Há que tu disseste Unas Que é Nós ainda não temos Essa tecnologia Mas temos a tecnologia Eficiente Para nos perguntam Para escolherem Entre esquerdo e direito Eles com alguns Eléticos no cérebro Conseguem prever Às vezes até com 7 graus De antecedência O que é que vamos escolher? Ora Esquerdo e direito É diferente Uma grande decisão na vida Mas Indica que realmente As escolhas são feitas Antes de nós percebermos Estão a falar muito tempo Só para dar Claro que são em nano São nano Nanosegundos Nanosegundos Microsegundos Mas nós tomamos Uma decisão Ante medo de tomar Uma decisão É bom Nós confrontarmos Com a ideia De que nós não temos Real escolha Mas tipo Eu vivo a minha vida Como se eu acreditasse Em livre-arbítrio E mesmo assim Acredito que as pessoas Devem ser penalizadas Mais esse tipo Retiradas Tipo Eu não posso Por exemplo O facto Uma vez Estava a conversar Com um amigo O meu senhor De livre-arbítrio E ele disse Pois de qualquer maneira O que é que importa Pensar nisso? Para mim importa Para já pensar divertido E depois também Porque fazes com que eu Isto Que isso há pode ser Uma cena um bocado polémica Se dizer Mas eu não estabeleço Nenhum juízo de valor Por exemplo Sobre um terrorista Da mesma forma Como eu não estabeleço Nenhum juízo de valor Sobre a melhor pessoa do mundo Porque um terrorista É uma pessoa Eu julgo Os atos Insecraveis da pessoa Mas não julgo A pessoa em si Porque a pessoa São um conjunto De fatores que ele nunca escolheu E eu não acreditar Num livre-arbítrio Faz-me sentir mais empático Para como meus colegas Seres humanos Não acreditar Por isso é que eu não acredito Em pena de morte Por exemplo Acho que há indivíduos Que devem ser retirados Da sociedade Ok, tem que ser Porque não está a funcionar Mas nunca mordes Porque nós não vamos fazer algo Porque a pessoa Mas acreditas Acreditas que Privar-lhes a liberdade É Em termos aqui Num caminho muito estreito Privar a liberdade Deve ser Igual para todos Há graus de penalização Barra castigo Diferentes Em função do grau De Gravidade dos atos De gravidade Acho que há graus É roubar uma maçã Que não deve ser feita Claro Outra coisa é Um ato de pedofilia Ou matar alguém Ou Entendes? Sim Acho que tem que haver Tem que haver gradientes Obviamente E tipo É preciso também ter em conta A penalidade Desse Qual é que é o limite Não é? Então Sim O limite é preciso saber Mas também Há pessoas mais Aptas do que nós Que realmente se dedicam a isto E podem chegar a conclusões melhores Mas Mas eu acho que vou fazer aqui A devagar do diabo E dizer que De alguma forma É necessário A pena de morte É um bocado tipo Terapia de choque Para tu Sim pá Assustar Servir como exemplo Eu acho que não funciona Como surto Porque eu acho Que quem quer matar alguém Não vai ser por isso Não vai Não pensa Vai matar na mesma Não? Já Aliás Esse trio Até aumenta Se calhar A cena do Estou a fazer uma coisa Mesmo má Porque até dá pena de morte Até dá mais pica Para o fazer Não sei Quem o faz Não sou eu Eu diria que não Porque acho que a maior parte Das mortes São passionais Não são Calculadas Sim Portanto A maior parte Na maioria dos crimes Dos crimes De morte São de origem passional Tem a ver com ciúmes Com amor Você está a pensar No serial killers E coisas assim Que fazem a cena Consciente Mesmo que inconsciente Agora A prisão perpétua Já mete medo Porque está Eu não sei Tu saberás medo Do que eu Chico Mas nos Estados Unidos Lá a lei dos três Sim Dos três crimes Que é o terceiro crime Independentemente do crime Que faças Mesmo de ser Vá a uma maçã Roubas uma maçã A seguir A seguir Sei lá Um crime qualquer Os impostos Fozes aos impostos E depois A outra saia Não pagas A multa Se calhar pensas Duas vezes Agora Isso é Um clima de terror Não é Mas isso é Isso parece Um estranho Eu acho Mas depois também Tens o trouble jeopardy Que é Não podes ser Acusado duas vezes Do mesmo crime Não esgota Não esgota Não espira Não espira Não espira Tipo os pontos Da carta Não espira Mas eu tenho duas perguntas Tenho duas perguntas Vai lá o Papa Primeira Se Vocês preferiam Ser condenados A pena de morte Ou prisão Perpétua E segundo O que é que acham Sobre Soltarem Os Presos Desta questão Da quarentena E prenderem E prenderem Malta Que está a desafiar A cena da quarentena É estranho Qual é a primeira pergunta Primeira pergunta É se preferias Pena de morte Ou prisão perpétua Prisão perpétua Pois Claro Mas eu acho Que era aquilo Não Uma coisa é prisão perpétua Uma coisa é prisão perpétua Eu preferia Numa prisão da Tailândia Com 50 50 presos No mesmo cela Não é Se for isso Que é má Prefires-se cá e morrer Mas assim Eu preferia Provavelmente Preferia morrer Eu não Eu não Curtia a cena da prisão perpétua Mas para mim É mais sofrimento É mais sofrimento Estar em prisão perpétua Do que morrer Porque morreres Só uma vez Se tiveres uma prisão perpétua É que te permitam Ler É que te permita Se calhar Aprenderes qualquer coisa Pá Nem vou aí Mas eu não tenho esse lado romântico Da prisão Eu também não É uma existência Eu vim aqui Para andar na rua Eu vim aqui É para ser o livro No fundo É que eu não tenho a existir Mas para que propósito É tão em prisão Domiciliária Estamos todos Às respostas Sim Mas às vezes Também Com as pessoas Que mais amas E com conforto Com a Netflix E tens outros objetivos De vida Tu só sentes falta Daquilo que já tiveste Só tens falta Daquilo que já tiveste Tu passado um tempo Esqueci esta Netflix E senti este Começava a dar valor Aos livros Desde que descem E lá está O mínimo de Mínimo de Estímulo Eu li no outro dia Um artigo A dizer Um gajo Que foi preso E a primeira coisa Que lhe deram Foram quatro preservativos E um tubo de vaselina Vocês sabem que eu fui Vocês já foram visitar Algumas joelheiras O Pedro já foi preso Conta-nos lá Essa maravilhosa experiência Eu já fui detido Cinco vezes Cinco vezes? Por um minuto? Em viagem Nunca tive Mas foste só Para aquelas salas Primordiais Não Uma delas É uma história muito longa Eu também estou Não vou contar aqui Que é muito longa Mas uma delas Foi mesmo preso a série No Laos E foi a pior experiência Da minha vida toda Mas eu ia E quem estiver a ver Pode ver Na primeira vez Que eu fui A Maravilha Como é que saíste? Espera Diz-te depois Ah pá É uma cena Que às vezes Tipo na noite Estamos a ver Um copo com alguém E o pessoal tipo Ó Pedro Conta aquela história Do Laos E só que já Cansou Cansou Tipo Não sei se fossem 60 minutos Esgotou uma É como eu com a história Deve Tens que aprender A contar essa história Em um minuto Estás a ver Exato Em um minuto Ok vou tentar Vou tentar Estás a ver Posso tentar já Estava no Laos Estava a cortir Eu vim dizer que havia uma cena Que era o tubing O tubing E quando uma pessoa Apanha uma boia Vai achar o rio E a boia da barra De cada lado Há cerca de 12 E uma pessoa vai Vai com a boia Entra no bar Eles pescam Com uma pequena corda E nós estamos a cortir E está toda a gente lá Para cortir Está toda a gente a beber Mas apesar de estarem todos a ver Estão bêbados Mas não estão assim Tipo a morrer Estão na boa E os gais Na última parte Em que nós vamos no rio É cerca de uma hora Aquilo começa às vezes amanhã Nós quando chegamos à vila Já estamos a beber Às 12 horas E eu cometi o erro De não ir jantar Então apanhei uma badeira tal Que me perdi as sentidas Quando dei por mim Estava num jeep No meio da floresta E dei por mim Numa cela Dei por mim Dei por mim numa cela Achava que tinha sido raptado Na medida em que o jeep As pessoas que me tinha perdido Estavam vestidas à paisena E os meus colegas prisioneiros Não me viam nada também E eu estava cheio de medo Então achava que como tinha sido raptado Não podia ter que falar com os outros Porque seria um inside man E então Tentei adormecido Tentei uma revolução A revolução não funcionou Porque havia uma mulher Numa cela lá Estava salvada Porque achava que ela Era uma prostituta Que você tem uma revolução Não funcionou E após a revolução Alguém me disse Que eu não estava raptado Mas que sim Estava preso O que foi muito melhor Acho que foi a primeira pessoa Que se sentiu aliviada Por estar preso Porque é melhor estar preso Do que ter raptado Estive lá duas noites Acabei por sair Tendo pago 400 euros Hoje em dia não teria pago Mas na altura Pronto E foi mais ou menos Isto a história E foi o pior O minuto É só tiras ali Duas ou três linhas E contas isto no minuto Meu caro Isto foi um minuto E dez Um minuto e quinze Mas é brutal Que te chega Na exercício Mas também Eu ia perguntar Eu ia perguntar Se vocês já tinham visitado Porque eu nem me estava A lembrar disso Eu quando estava Na Inglaterra Eu trabalhava como psicólogo E eu trabalhava Numa comunidade terapêutica Numa comunidade terapêutica É uma casa Que também é um estabelecimento Onde o pessoal vive E também é o nosso escritório E lá nós fazemos terapia E há comunidades terapêuticas Na prisão também Pessoal que tem problemas complexos E havia uma federação De comunidades terapêuticas E elas visitavam-se Umas às outras E eu que acabei Por ficar no comitê Da minha E foi em uma prisão E estávamos tipo Em 2010 Esta cena ficou E eu estava a falar com um gajo Que tinha pai 25 anos E disse Ah, vais ao Google Não sei o quê Em 2010 O gajo não sabia O que era o Google O Google era tão importante Em 2010 Como é agora Tipo Não é uma cena assim E eu fico aí mesmo Para a minha vida Como diria a minha avó Tipo Uau O pessoal vive mesmo Porque depois estavam a falar Um bocado Na prisão Esquece Netflix O pessoal vive E estamos a falar Em Inglaterra Que é tipo Um país Só flash Não estou a ouvir nada Só flash Nós se calhar Dissemos uma palavra proibida E o YouTube É do teu lado Se calhar dissemos uma palavra proibida É do teu lado Se calhar dissemos uma palavra proibida Ele volta Unas Eu há bocado tive o mesmo problema Tive de fazer refresh E ficou bom Refresh Eu pensava que era tudo Mas era só o meu Eu acho que ele não nos está a ouvir Eu estou Refresh Eu estou Mas agora está fixe Agora está fixe Mas diz Pedro Eles vivem mesmo à parte É essa a sensação É sim Isso porque Há um bocado Estão a falar das cenas Que nós Iamos tentar a perder Estando na prisão E vocês falaram no Netflix Por exemplo Ah pá Este gajo Em 2010 Com 20 e tal anos Não sabia O Google Não é tipo Um site específico É o Google Mas aí também tem a ver Com uma questão Ou seja Não pode generalizar Educação Interesse Não Há uma série famosa Que é o Last OG Que é sobre isso É um gajo Que foi preso Há 30 anos atrás E saiu agora E ele continua todo Yo yo What's up E toda a gente O que está a fazer O gajo volta a Brooklyn É só hipsters Em vez de gang Isso já não é in E ele não percebe Ele vê criancinhas Num centro comercial Meta-se a tirar fotografias E vem a polícia A dizer What are you doing What do you mean I'm taking pictures Of children Because they're beautiful E o que era de fazê-los Yeah that's awkward As pessoas As pessoas não Yeah Há 30 anos atrás Ficam paradas no tempo Não é Exato Exato Eu acho isso fabuloso Fabuloso Que cena Deve ser uma aventura Isso é a mesma coisa Que viajares No tempo No tempo Exato Mas ao contrário Mas ali ficas parado Naquela realidade Pois mas viajas no tempo Quando saís da prisão Vem luz Exato Vem luz Vem luz Vem luz Imagina que entras numa cápsula Imagina que entras numa cápsula Imagina que entras numa cápsula Vai, dá-lhe Luís Sei que eu tenho um bit altamente Que ele disse tipo Pá O casamento é tipo Uma viagem no tempo Mas é uma viagem no tempo Muito fuleira Que é tipo Tu entras numa caixa E o tempo passa Mesmo realmente A vida está a passar Ou seja Não avanças um ano Num segundo Avanças um ano num ano Mas estás numa realidade qualquer E a prisão É tipo Uma viagem no tempo Mas boi de fuleira Que é boi de lenta Demora boi de tempo Tipo estás realmente Aqueles 10 anos No fundo Nós estamos numa prisão Em que o tempo está a passar Pronto A sociedade Na verdade também está parada Não é? Mas E a evolução Vá Mundialmente Eu Mundialmente Exato Mundialmente E não Eu tentava pensar Em que medida Em que vocês sentiram Ou estão a sentir mais Os efeitos dessa prisão Se é muito Se é pouco Ah, eu estou na boa É o zero A minha vida está igual Ah, eu estou a sentir muito À frente do computador Não é, Marco? Os dias mais tristes Os dias menos tristes Mas está igual É à frente do computador As vão vencer nas técnicas É o normal Eu por acaso Não tenho trabalhado tanto para mim Como tenho trabalhado agora Que a fiz Nunca tinha trabalhado tanto para mim Ah, ok Tenho feito muitas coisas para mim Olha Tenho feito muitas self-tapes Que é importante para as pessoas Que querem seguir Self-tape? É, portanto É o lugar Eu pego o seu Eu pego o seu Tu filmaste-se É eu filmar Enrolar-se com tape A fazer A fazer um determinado papel Por exemplo Para os atores É fixe Teres Pronto Esta questão da self-tape Porque consegues ir a castings Em todo o mundo Mas tipo Imulas filmes? Fazes tipo De atrizes? Ou seja Simulas algum tipo de filme? Como é que fazes? O que se passa é que Há muitos O que se passa é que Com esta Confinamento Não é? Há muitos Muitas agências Muitos diretores De atores De todo o mundo Que estão a abrir A possibilidade De Das pessoas Enviarem o seu material E se calhar Pessoas que nunca Tu conseguirias Ter esse acesso Agora porque Realmente é mundial Esta questão Não é? Sim, mas quando tu fazes Uma self-tape Eu já vi uma coisa tua Que eras tu com Algumas expressões E aí dás a conhecer O teu Ah, mas isso é diferente A tua plasticidade Em termos faciais Mas por exemplo Reproduzir Um texto Te lamar Uma poesia Isso é uma self-tape Isso é uma self-tape Aquilo que eu pus no Instagram Não é uma self-tape Isso é apenas um cheiro De coisas Eu contratava De pequenos pormenores Eu contratava Com a Tu continuaste a fazer O Elas Aquele programa Que tinhas Não sei se era colega De casa na verdade Não, não Olha, eu achava Muito fixe A sério Nós começámos a escrever Depois começámos Com outras coisas No meio E acabámos por não Sim, escrevíamos E tivemos ajuda Depois de Pronto Uma equipa Que por acaso É a minha irmã Que gravava Mas sim Mas esse é que é o problema Maria Dona Maria O que é que eu te disse Já várias vezes O segredo do sucesso Em qualquer projeto Na internet É a consistência E a regularidade Deixe ser consistente No produto Que estás a fazer Em termos de qualidade Todos vi com gosto Mas é isso Sem regularidade Não se cria A habituação A audiência Eu sinto isso no meu Ontem recebi Uma das mensagens Para o meu live Tipo Pois é Há milhões de outras coisas Para você assistir Por que você está me preocupando Estás a ver Estás a ver São um mix Porque eu tenho convidados Em inglês No outro dia Tive um ex-aluno meu Sikh A explicar A religião dele E a meter o turbante E a explicar Como é que se mete o turbante E não sei o quê Mas a cena é lindíssima Os Sikhs Eu e o Marco Eu e o Marco Tivemos na Índia E os Sikhs São muito afixe São brutais Eu conheço um Sikh É muito afixe É É Sikh Os Sikhs São um bocadinho Motherfuckers Porque os Sikhs Eram guerreiros Os gajos andam sempre Com um punhal Ainda são Eles são guerreiros Agora Estás a ver Ana Eu quando estou com eles Eles têm o punhal Ou a espada Eles têm lá o punhal Eles dizem Sempre Andam sempre com o punhal A sério Não sabia isso Nunca Um Sikh não pode Não cortar o cabelo Não pode cortar o cabelo Não pode cortar a barba E tem que usar Sempre uma arma De defesa Dos outros seres humanos E somos todos iguais Só que eles foram Eles nasceram Para nos proteger Ou seja Quando eu estou com os meus alunos Sikhs Tu sentes que estás com guarda-costas Não estás a perceber Os gajos estão sempre em alerta E qualquer coisa que aconteça Os gajos vão logo O outro O outro E não sei o quê É uma cena muito Agora Paradoxalmente é isso É esse espírito guerreiro Não é a admissão que eles têm Nós visitámos um Aliás foi logo o primeiro Ou o segundo templo Que nós visitámos Não concordo Mas foi dos primeiros Sim foi dos primeiros Dos cinco anos E nós entrámos Numa grande celebração É pá E em nenhum momento Mas em nenhum momento Me senti ostracizado Tipo olhar de lado Nós usávamos bem da bandeira Só sikhs Só E de repente Uns europeus ali A sentar Nem olhar de lado Nem olhar de lado Nada Não só isso Como nos ofereceram comida Porque eles têm lá O ritual que eles estavam a fazer na altura Era um ritual Mas e foi Foi Oferendas Nem dia Sabes como Eu sou e o cara E eles disseram Que está tudo certo Está tudo perfeito E ficaram mesmo Ó pá Vocês conseguiram mesmo Fazer uma coisa Que é verdadeira Sobre a nossa cultura Os cinco N's E não sei o quê E depois eles explicaram Tudo perfeito Adoraram o suícar Quais são os cinco N's? Não tinha nada para fazer na aula Tinha aquilo Naquela e fui a traduzir Eu estou a fazer uma cena Que é proibida Ah Envolve pôr coisas na boca Lões de milas Exato Exato Nós já estamos Estamos com quanto tempo Marco Nós temos uma hora de emissão Atenção Já passamos Já rodámos os temas Ou hoje não houve essa cena Vai ser sempre muito difícil Não está a ver muito Não há tempo Para toda a gente Ah Temos que ser mais eficientes Temos que meter aqui um timer E cinco minutos Para toda a gente Ou então tirarmos o Payter Temos boa pergunta Que o Payter Só fizemos uma hora Então vá Vamos fazer aí Uma hora No valor de emissão É uma hora Não mas Estamos a passar boa hora Vai lá Não Estamos a passar só há cinco Estamos a fazer agora uma hora Bom Ainda estamos no Ainda estamos no Instagram Ainda estamos no Instagram Então pronto Se ainda estamos no Instagram Então vamos fazer mais Mais dez minutinhos Vá Bora lá Bora lá para as perguntas do Payter Preferem as perguntas? Sim Temos aqui um dilema Um dos coelhos Ok E ele diz Boas a todos Se me permitem Vou deixar-vos um dilema Preferiam que Para o resto da vossa vida Todos os dias Precisamente às oito da manhã Teriam de pegar num alicate E sair à rua E arrancar uma unha do pé De um sem-abrigo Se não conseguissem fazer Com o tempo Um número de trinta minutos Um membro da vossa família Ficava doente Nada de extremamente grave inicialmente Uma gripe ou uma constipação Mas quantas mais vezes vocês falhavam A gravidade das doenças Aumentava Ou Para o resto da vossa vida Todas as noites Antes de irem dormir Teriam de comer Dez cenouras cruas E de seguida Beber dois litros de água Caso não conseguissem fazer tudo Num espaço de sete minutos Um grupo de vinte pessoas Virem à vossa casa E ficariam trancados Convosco Numa divisão A cantar o hino nacional Repetitivamente Até à mesma hora Do dia seguinte Não podiam abandonar A primeira A minha primeira A segunda Eu acho que consigo em sete minutos Comer dez cenouras E beber dois litros de água Olha lá Não podes fazer um grupo de cenoura Diz outro Boa No fundo O estômago O teu estômago faz isso O teu estômago faz isso Comer em sete minutos Eu não me importava nada De levar com as vinte pessoas A cantar o hino Um smoothie Durante 12 horas É todos os dias Estamos a falar todos os dias É todos os dias O André Ventura Pois é Parece que é todos os dias Se não conseguisse Se não conseguisse Não Mas tem que ser Pode ser Dez cenouras pequeninas Daquelas mini Bebé Exatamente As baby Baby não Vamos falar Baby também é batota Vamos falar de uma cenoura Vá Uma cenoura de um palmo Vá Uma cenoura de um palmo Se me permite a opinião Se me permite a opinião A primeira está dependente De um ato Que envolve uma terceira pessoa Tu tinhas que ir à procura Do sem-abrigo É tramado Não há assim tantos Como isso E depois tinhas que fazer mal Ou seja Envolve Fazer mal A uma pessoa Fazer mal Não é fixe Estamos a falar de um alicate E cortar uma unha Não é uma cena fixe Está bem que tu podias Podias fazer aqui Um bocadinho de batota Se me permite Eu estou a pensar nisto Imagina que tu Preparavas a coisa E ias-te mudar Junto a um centro de abrigo Estás a ver A um centro de pessoas Sem abrigo E sabias que tinhas lá Sempre sem abrigos Estás a ver E depois Como ias mudando Vais tirando o unho do pé A cada um Mas é arrancar Não é cortar Então Sim mas é que está Podias dar Tipo Posso 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 dizer o que eu quero dizer Já Não está cá Já está bom Sim Imagina que Se isto é uma cena com rotina Se isto é uma cena com rotina Epá Ok O centro de abrigo está lá O centro para os sem abrigos está lá E vocês O que é que nós íamos lhes dar Íamos lhes dar Uns analgésicos fodidos Para os gajos não sentirem nada Ok Nada está aí Você não podia Fazias parte E entravas no centro É melhor em dilemas Estamos sempre Entravas no centro É o maior Tu és o rei de dilema Tu és o lord Não dá-se a contar isso Vocês não vão sentir esta cena Ok Vou-lhes arrancar a unha É fudido Mas eu trato Vocês não vão ficar Não vão sofrer E obviamente Não vão depois sofrer Nem antes Nem depois Nem durante Nem depois Porque vai haver ligaduras Tratamento Ia gastar dinheiro Ia Porque ias gastar dinheiro Também em medicamentos É fudido Por outro lado E filtravas Apesar de haver esta hipótese A questão das cenouras Epá O ser humano é um animal de hábitos Eu acho que passado uma semana Ia custar um bocadinho Mas passado uma semana O meu estômago já estava Mais do que preparado Para levar com 10 cenouras Todos os dias E com água Com 2 litros de água É fudido Que o estômago ia enchar Mas passado uma semana Não sei Se calhar 15 dias Tu ias estar perfeitamente habituado Ia ser uma cena fixe Para ti Ias estar com níveis de caroteno Bem altos E não ias fazer mal a ninguém Fazias coca ou laranja Hidratação Hidratação Sol Mudo de opinião E convenceste-me Eu era o segundo Obrigado Se calhar fui demasiado leste Tu aí Fui à primeira Arrancar um bocadinho Já estão sempre Mais uma pergunta Do Patreon Patreon Obrigado a todos os nossos Patronos e apoiantes Muito obrigada E diz Olá a todos Se vocês tivessem concorrido Ao querido Mudei a casa Qual seria a divisão Que escolhiam E como imaginavam A vossa interação Com os queridos E com o Gustavo Santos E já agora Quando é que vem o Salvador Martinho Ando a destas lives Quem sabe Quem sabe O teste Eu não sei qual é a vossa relação Com o Gustavo Santos Eu gosto do Gustavo Santos Devo dizer Devo dizer Que eu gosto do Gustavo Santos Respeito a cena dele Não admiro a obra dele O gajo esta semana Ele disse coisas muito graves O que é que ele disse? O que é que ele disse? O que é que ele disse? Ele disse Eu vi É verdade que não vi A entrevista completa Portanto posso estar a retirar De contexto Eu admito isso Mas vi através do extremamente desagradável Da Joana Marques O gajo a dizer Tipo O pá Que se lixe As pessoas estão a pôr a economia À frente da vida das pessoas E que se lixe a economia E que a economia caia E oxalá caia E eu acho que isso é grave Porque isso é não perceber Que a vida de pessoas no futuro Também estará dependente da economia Porque as pessoas pensam Que a economia é só riqueza Mas a economia É também o dinheiro Que vai para o sistema nacional de saúde Que vai para a educação É sobrevivência Portanto Nós queremos salvar a economia Não é por alto consumo capitalista Como às vezes o pessoal E claramente o Gustavo Santos pensa É porque a economia é necessária Para a nossa sociedade Funcionar de uma maneira Que maximiza a qualidade de vida De toda a gente E ele diz Mas eu acho que ele é agente do caos Ele está a invocar essa cena do caos Eu acho que também é importante A ver agentes do caos Ele pode ser o que ele quiser Mas eu achei boa de fleiro Isso E achei mal informado Tipo eu Estou longe de ser a pessoa Melhor informada que existe Estou longe disso Mas nestas E assumo sempre Tipo Mas aqui Tipo uma coisa É um gajo ser boa De paz e amor E eu acho que isso é espetacular E eu vi uma vez o gajo No 5 à meia-noite E fiquei agradávelmente surpreendido Porque combateu um bocado Foi brutal Os clichês acerca dele Mas aqui Esta cena Cheia a mente É Eu acho que ele foi infeliz Quer na ideia Eu acho que ele às vezes é infeliz Pronto No meu entendimento Quer nas ideias E quer na forma como ele as transmite Ele disse qualquer coisa Como este vírus O coronavírus É um vírus de amor Literalmente Não sou É da mãe Exato Não sou Porque Porque deu cabo Da economia E ainda bem Eu percebo que a economia De facto faz A economia Valeia-se capitalismo Consumismo Acho que é isso que ele quis dizer E que está acima do amor Está acima da família Está acima Vamos lá ver Não é que ele esteja Completamente errado Claro que eu também concordo Que há valores Bem mais superiores E importantes Que a economia E ela não deve A economia não deve estar Acima de tudo e de todos Só que acho que há aqui Uma grande confusão De ideias que ele tem De conceitos Que ele tem E depois a forma Como ele lhes transmite É infeliz E eu É possível Ser mal interpretada Exatamente Exatamente Nós podemos Simpatizar ou não Com as pessoas E às vezes nós É um bocado Como o Pedro Estava a dizer Nós Como é que era A ver se eu pego aqui Como é que eu me explico Como é que tu Porque é que tu gostas De uma pessoa O que é que te faz Gostar de uma pessoa Tu podes simpatizar com ela Podes gostar do que ela diz Mas mais importante do que isso É o caráter dela Não é E o caráter Eu acho que o caráter Do Gustavo Santos Ele pode haver ali Uma grande Uma grande contradição Porque ele diz Porque ele é um gajo vaidoso Porque ele é um gajo Porque ele quer Claramente vaidoso Nada contra isso São todos mais ou menos Nada contra isso Todos gostamos E o que ele quer É pá Eu creio que Sinceramente Que o que ele quer É ajudar as pessoas Pronto Ou seja A intenção é positiva Não é negativa A intenção é positiva Eu aposto Se o conhecesse Ia-mos dar-nos Bada bem Eu não duvido nada Que o Peixe seja Bacaloroso E lá está Tipo Eu não julgo Enquanto pessoa Mas estas afirmações Em específico Julgo-as Não um julgo Mas não julgas a pessoa Julgas o ato É isso que eu te queria dizer Aquilo que está Mas espera lá Isso foi tirado Fora do contexto Ou seja Ele disse literalmente Que o coronavírus É um vírus de amor É pá Esta frase Em qualquer contexto Está mal Não queres por esta frase Em qualquer contexto Está errado Sim É um vírus de amor É um vírus Mas a fã Mata pessoas Foda-se Eu dentro Daquilo Ok Claro Sim Estou a tentar Aqui fazer um bocadinho De abogado É arriscado Estou aqui a meter Por Caminhos mistratos Caminhos marados Mas é Eu sou Eu tenho uma perspectiva Em relação Por exemplo Ao Trump O Trump ter sido eleito Obviamente que me chocou Mas para mim É uma forma de Formulação Dos paradigmas Como é que eu quero Ou seja As coisas não estavam bem O Trump ter sido eleito Aquela merda vai bater no fundo Só vais expor Estás a ver Ou seja E pode ser um catalisador De mudança Eu acho que Mas espera Diz A cena do Gustavo Santos Em relação ao vírus A questão do amor Pode ter sido nesta intenção Que o coronavírus Acaba por ser um catalisador De mudança Sim Na perspectiva em que As pessoas vão começar a dar Por causa da solidariedade Exatamente Vão começar a dar Valor a coisas Que realmente são importantes Começar a dar valor Aos padeiros Aos gajos do homem Do lixo A malta que está a trabalhar Nos supermercados Que as mãezinhas Quando entravam com os filhos Filho, tens de estudar Para não ir parar ali Que era isto A cena mais estúpida Que havia na nossa sociedade A hipocrisia mais estúpida Era essa Era considerarmos Trabalhos menores Ou maiores Porque Whatever que seja E o coronavírus Vem-nos trazer um bocado Esta situação Vem-nos trazer Mas não era preciso Não é preciso Eu discordo com uma permissão Fundamental aí Que as coisas Não estavam bem As coisas não estavam bem Claro Mas tipo As coisas nunca estiveram Tão bem Quanto hoje em dia E se calhar Nós não precisávamos De um vírus De um corona Acho que podemos concordar Em que aspecto No aspecto do conforto No aspecto do conforto Podemos se calhar Não Eu posso dar-te Há um gajo Que é o Steven Pinker Eu tenho um livro Não sei se é no Enlightenment Now Em que ele dá Mas mesmo nome ao Deus Também ele diz isso Nunca houve tão poucas guerras Nunca houve Guerra, fome E doença Nunca houve tanta pouca gente Passa o paradoxo A morrer à fome Com guerra Ou com doença Agora Está ótimo? Não, não está ótimo Parece estranho eu De uma família de classe média De um país médio Dizer isso Talvez Mas a verdade é que Nós estamos no bom caminho E acho que não é necessário Haver um vírus E tipo Qualquer um de nós seis Ou mesmo O português médio Tenha havido uma Consciencialização Consciencialização progressiva Para nos afastarmos Dessa ideia de Eu sou melhor que tu Acho eu E aqui Isto que eu estou a dizer Aqui já não é um facto É um feeling E portanto É puramente questionável Mas não é preciso Ver um vírus Não é preciso morrer em Três mil pessoas Mas claramente É um catalisador Deixa-me só dizer uma cena Que era para Enfocar aquilo que Luna estava a dizer Do caráter e da pessoa Isso acontece muito Com a cena do Trump Claramente O Trump faz muita merda Mas o problema E tem reações A cena Que eu acho genial Que é Olha as palavras Faz muita caca Que todos os dias O gajo Faz uma conferência De imprensa E todos os dias O gajo faz uma Maradiço nova Que está a estudar Tipo ele sabe Olha hoje vou dizer Uma parvoíça qualquer Injetem sabão azul e branco Que é para se limpar Uma merda qualquer Mas ele também fez Coisas boas boas Estás a ver a cena Nós não podemos Deixar-nos ser influenciado Só negativamente Ai o caráter dele Ou whatever Quando na realidade Também houve coisas boas Que ele fez Que a esquerda Andava a atrofiar Quando ele cancelou Os voos da China Chamaram-lhe racista Quando claramente Isso era uma coisa Que qualquer um de nós Estivesse no poder Era a primeira coisa que fazia Era China Não vai entrar aqui Que é para ver Se isto não fica pior Mas toda a gente Ah ele faz isso Porque é racista Não ele faz isso Porque é o presidente E viu o que era A melhor cena A fazer naquele momento Que foi as semanas Antes do lockdown Por acaso Ele faz coisas aleatórias E às vezes vai Agora não podemos É como o Gustavo Santos Estás a ver? Não Não é aleatórias É óbvio Ele é o presidente Ele não faz coisas aleatórias Nada que ele faz Ele faz muitas coisas E a probabilidade O Gustavo está certo Duas vezes por dia Mesmo o Gustavo Parado Mas é isso O Gustavo Santos é a mesma coisa O que ele diz É diferente daquilo De quem ele é E há coisas que são mais Condenáveis do que outras Mas ele tem sempre O ângulo dele Que faz sempre sentido Dentro do universo dele Se ele estivesse aqui Ele explicava logo E nós Ok eu consigo perceber O teu ponto de vista Posso não concordar Mas percebo Mas dizem que é o vírus do amor My God É assim Eu acho que é muito infeliz Eu concordo parcialmente Com aquilo que o Marco disse Se me permitem aqui Só de dizer Duas linhas Porque eu estava a ouvi-lo E sim Eu acho que às vezes É necessário uma revolução Aliás As grandes transformações Às vezes Não são graduais Tem que ser mesmo Olha Amanhã Vamos celebrar Uma revolução Nós estávamos na merda Há 40 anos E aquilo não ia lá Com Vamos mudar Vamos mudar Houve a tal Puma vera marcelista Que as coisas pareceram Melhorar um bocadinho Durante um par de anos Mas depois teve que haver Um golpe Teve que haver um golpe E uma cisão Completamente com o passado Mas isto é o mesmo que Sei lá Vou dar aqui Vou dar aqui um exemplo Às vezes Há malta Há malta que tem um bocadinho Esta filosofia Que é Pá Eu sei que vai dar merda Mas eu só Olha Eu só quero que dê merda Para o gajo perceber Que resultou Pá E vou dar aqui um exemplo Muito estúpido Mas se calhar Ajuda aqui Imagina que o Marco Andava com um carro Todo fodido E eu dizia Marco Marco Olha as palavras Não é mentira Não adianta Não vamos conseguir Marco Tens aí As rodas estão todas desalinhadas O travão não funciona É perigoso Tens que mudar Tens que mudar Vai ao coisil Não Não Eu só vou mudar de carro Quando isto der mesmo Um badagaio É pá Não Marco Vai-te ter um acidente Vai-te ter um acidente E eu podia mudar Aqui o clico Olha Ele só vai aprender Quando tiver um acidente E tipo Outro gajo Vai-se metes na estrada Tem um grande acidente Ah Finalmente O gajo Ficou todo lixado Ficou todo tetraplégico Mas vai mudar de carro Mas agora vai comprar um carro Finalmente percebeu Que tinha um carro perigoso Teve que haver uma revolução Teve que haver o vírus do amor Teve que haver o vírus do amor Para lixar o carro Para o gajo perceber Que tinha mudado de carro Portanto Às vezes não é necessário Haver um desastre Como é o caso Que está a acontecer Pessoas estão a morrer Para haver este alerta Que as coisas não estão bem Acho que é possível Fazer de outra maneira Não sei se esta metáfora É feliz Mas foi como ocorreu É possível é É possível é Agora Se elas estão Se são tão disruptivas Não são Sei lá Tantos casos Pessoas que fumam E que apanham sustos O meu pai é um caso desses Que apanha um grande susto Ainda era novo Fumava E deixou de um dia para o outro Porque de facto Mas é um susto É completamente diferente Do que a conclusão De um susto Mas isto é um susto Exato Tipo isto ok É grave Mas para mim É um susto A gente não é um susto É um susto mortal A gente até é perder um pai Exato É que susto O meu pai morreu É uma fatalidade Basicamente É uma fatalidade E a gente se tem que parar Mas aqui para o mundo Para o mundo É assim A questão aqui Eu acho que Para a pandemia Já houve cenas piores Já houve Na nossa história de vida não Na nossa história de vida não Mas tipo Mas há cem anos atrás É pá Tipo A gripe espanhola Sim A peste negra A espanha A peste negra Acho que ainda assim Bem piores Porque aqui afeta Maioritariamente as pessoas Que já estão A nível de saúde Mais debilitadas Obviamente não é uma cena fixe Mas é assim Sim E eu também questiono E eu agora vou voltar Um bocadinho atrás E também vou questionar A minha própria opinião Que é Na verdade O que é que no fundo Isto vai trazer de mudança As pessoas vão ser Mais solidárias Eu também questiono Em relação a isso Eu aposto Que isto vai mudar Não vai mudar nada É a minha aposta Eu acho que vai por causa Do trauma Todos nós E o mundo Ficámos traumatizados E estamos traumatizados Parece que não Mas eu sinto é isso Do mundo todo Eu vou discordar um bocadinho Se não totalmente Eu acho que nunca apanhámos O sonho como agora Porque nós vivemos Na ilusão Que já dominávamos Esta porcaria toda Não E esta porcaria toda Porque Andamos todos a ler Os meus livros Portanto vocês vão perceber Aquilo que eu quero dizer Durante muito tempo Sempre que havia estas Estas doenças E estas Estas catástrofes naturais Nós pensávamos Que era uma inevitabilidade Ou seja Ou é uma vontade divina Ou então Ou é a natureza Atualmente Durante umas boas décadas Nós somos os maiores A espécie humana é a maior A humanidade domina isso tudo Nós conseguimos controlar Tudo controlado Está tudo controlado Não, não, não Não, não Vocês prestem Não está Faz atenção Façam atenção Façam atenção Que nós somos muito vulneráveis E isto é baixo Que caímos completamente na real Que a espécie humana é vulnerável Mas tu tocaste aí Não há as coisas afinal morrem Tu tocaste aí num assunto Que é um bom exemplo Para aquilo que eu estava a falar há bocado A questão das alterações climáticas Eu acho que nós precisamos De apanhar um susto valente Em relação às alterações climáticas Para mudarmos os nossos Modelos de vida Costumes E de facto Parar com a questão Mas não dá Mas não dá É, etc Não, não Acabou Está a dar agora Está a dar agora Está a dar agora Não é? Como não dá Tem que dar, meu Então daqui a 20 anos Os teus filhos vão Viver debaixo de terra Com filtros de ar Em bunkers Porque A terra está toda Pira É respirar Não logo Quer dizer Os teus filhos não vão poder Em Em 2080, 90, 100 Não vão poder Respirar Ar puro Estar Viver ao ar livre Como nós podemos O que é assustador, Marco É que ao contrário De há 50 anos Nós temos muito mais informação E capacidade de antever Como nós estamos hoje A antever Nós sabemos como é que será o mundo Daqui a 40, 50 anos Cientistas de todo o mundo Fazem pesquisas a este nível E sabem perfeitamente Que isto vai estar tudo lixado Se continuarmos com este caminho Daqui a 50 anos É uma capacidade Que nós não tínhamos Há no início do século passado Para antever As consequências Não é? Daquilo que estamos a fazer E mesmo com essa informação E isto é que é assustador A pessoa que não acredita E que não acreditam Mas aí é pelos interesses Sim E outros Económicos Exatamente Entre políticos Todos nós somos esses Tipo Eu de cada vez que apanho um avião E por exemplo Eu sou capaz de deixar De comer carne e peixe A minha razão principal É o meio ambiente E logo a seguir Os animais Mas Eu vou voar E eu de cada vez que apanho um avião Eu tenho perfeita consciência Que é um ativo Mas Mas eu acho que não está por aí Ou seja Eu percebo a questão Há outras coisas Que se calhar podem Não, mas é assim Mas ó Pedro Mas se houvesse metade do tráfego aéreo E se só pudesses viajar Como agora? Em vez de teres um avião Todos os dias para o Brasil Teres só de semana a semana É pá É assim Se tivesse só de semana a semana Ninguém Mas sabes o que é? É o dinheiro Porque ia a menos lugares E os povos já não podiam ir Tinhas que ir de barco Agora Não, mas sabes de uma coisa A verdade é esta Sabe qual é que é a verdade? A verdade é esta É que não é natural Nem é Exatamente Não é natural O homem ir para o outro continente Com o Atlântico no meio Nós estamos a inventar Todos os dias Ou todas as semanas Todos os dias Não é natural Não é natural Nem é necessário Nem é necessário Se não precisas de ir para o Brasil É necessário para viver Eu acho que há aqui Há aqui várias coisas É assim A questão aqui tem a ver com É assim Todos nós sabemos Que o interesse petrolífero Aqui sempre reinou Nestes últimos 50, 60 anos Sempre reinou E eu acho que o problema está aqui As soluções energéticas Sustentáveis Sustentáveis Elétricas, etc Atrasaram-se por causa disso Pelo egoísmo humano E pelos interesses económicos Há outras soluções Pá Isto é muito polémico dizer Mas eu sou Pró Fusão nuclear Eu também Porque é assim Não há hipótese Para nós mantermos A nossa qualidade De vida Temos que arranjar Uma solução Exato E tem-se Chernobyl Aquilo estava A cair de podre Não foi um acidente Não foi um acidente Vocês esqueceram-se de Fukushima Que foi há 3 anos ainda hoje em dia E está a acontecer Está a afetar Estamos a falar no Japão Não era um país banhoso Exato Vamos imaginar que o nuclear Era mesmo mau Porque não é Para o ambiente O nuclear é bom Só que o potencial De desastre É muito grande E Chernobyl Podia ter Sustentáveis Ter sido incrível Mas mesmo que fosse 100% mal Quanto mais tarde Vier o susto Melhor Uma cena de dizer Ah isto veio por bem Ah veio por bem Porque está vindo mais tarde Mas sim Em relação ao nuclear Mas eu acho que morar mais tempo A evoluir Nós todos Em conjunto A evoluir Se for assim mais extremo Nós somos obrigados A evoluir todos Ao mesmo tempo Em conjunto Enquanto É óbvio Desde que nós Nascemos até agora Houve uma evolução Social mundial Ou seja De maneira como os homens Tratam as mulheres Os homossexuais Os sem abrigo Energias renováveis Mas Agora O acontecer isto Mundialmente Globalmente Nós vamos ser obrigados A mudar qualquer coisa E isso também traz coisas boas Que em vez de demorarmos 10 anos Que é o que o Unas estava a dizer Tipo É um catalisador Para tu Em 3 ou 4 meses Vais começar a ter atenção As guerras As guerras foram O que proporcionou Foi uma A internet é uma consequência Da guerra Não sei se A tecnologia toda Tecnologia toda Ah não Não sei É Porque basicamente Foram cientistas Que estavam a estudar Uma forma de comunicação Comunicação instantânea Instantânea Que hoje em dia Vives Isso é um dilema Muito Está muito enviazado Claramente Poderia demorar 15 dias Porque Então Não estás Estás a pessoalizar A cena Tu basicamente Estás a tomar Como garantido Aquilo que nós estamos A fazer Como se fosse Uma coisa Ah mas depois Não podes viajar As pessoas Há 50 anos Não viajavam Como viajam Hoje em dia Ninguém morria Porque eu tenho Um bocado de esperança Que a inteligência artificial E tu podes viajar E tu podes viajar na mesma Tu podes viajar na mesma Imagina tipo Desenvolves a inteligência artificial Faz bicicleta Com nível de inteligência tal Vocês sabem tipo Quando a inteligência artificial Alcançar a singularidade Quando for tão inteligente Quanto nós Não vai ficar tipo Lá à nossa espera Tipo vai continuar Programar-se a si própria E vai andar Pois E vai nos destruir Eu tenho uma esperança Que ela diga assim Oh humanos Já agora Para resolver o A crise do clima É só fazer não sei o que E o pessoal Ah já Claro Claro Eu acho que O que a inteligência artificial Vai concluir Não não Mas isto tem que ser Tem que ser Tem que haver Algum Tem que haver Uma ameaça pelo meio Não podes dar Esse livre-arbítrio Estás a ver Há pouco estávamos a falar Ao ser humano Tem que ser Olha Ou fazem esta cena Ou vocês vão ver Vocês têm mesmo Tem mesmo Tem mesmo Pedro Tens mesmo de ver O Westworld Esta última cena Tens mesmo de ver Tem tudo a ver com isso Porque tem tudo a ver com isso Porque tem tudo a ver com isso Tem tudo a ver com isso Existe uma inteligência artificial Que dita o futuro Mediante aquilo que acha Que é bom ou que é mau O Deves também tem isso Porque se des alguma margem de manobra E alguma margem de dúvida Ah pode ser que aconteça Pode ser que não aconteça O ser humano é uma da faca O humano Já está-se a cagar Mas o Westworld Esta inteligência artificial Ia ser tão inteligente Que ela não precisava de ameaçar Ela conseguia Tipo Sabia-nos manipular Ela dizia tipo A frase de uma forma Que nós éramos títulos Ah sim Sim Ou então dávamos um comprimido Dávamos um comprimido Há pouco estávamos a falar No início da nossa conversa Que nós A cena do livro britico Nós tomamos uma decisão Antes mesmo de tomarmos uma decisão Eles faziam Reprogramavam o nosso cérebro Ou talvez uma coisa que tomávamos Ou uma operação qualquer Para nós tomarmos a decisão certa Estás a ver Antes de tomarmos Entendem? Ainda veio a passarmos a conversa Sim, sim, sim Mas a decisão imprimiu-na Imprimiu-na Depois imprimiu-na E dizem Olha Vocês vão ser agora melhores pessoas E estava feito Malta Temos de terminar esta emissão Senão estamos aqui duas horas E isto vai ser transmitido Ou que horas é que vamos transmitir isto? Não vi mais É assim que estiver disponível No YouTube Portanto eu diria Que dentro de duas horas Três horas Já deve ter processado Sim senhor Então pronto Malta Sexta-feira há mais? Marcamos mais ou menos Outra vez Não sei Não sei se é sexta Não sabemos Não sabemos Não sabemos É sexta por causa daquele outro assunto Ah sim Não sabemos se é sexta ou se é sábado Exatamente Ok Está combinado Então olha Vivemos sempre 60 e tal pessoas a ver isto no YouTube 60 e tal patronos São os nossos patronos e apoiantes Muito obrigado Obrigada patronos E aderentes Um beijinho a todos Obrigada Faz aí um scroll Para vermos os nomes deles É o Marco É a Melí O Xavier Pedro Mangalhães João Samira Nínger das Caldas Nínger das Caldas Nínger das Caldas Nínger das Caldas Mestre Bac Lui Parreto Luís Dilma Rita Cortez Olha por acaso A Rita Cortez Estava a dizer Que está a estudar Criminologia E que é a única Numa sala de aula De 300 alunos Que é contra Ou a favor Da pena de morte Agora já não sei Mas acho que era Contra Era contra Contra O resto é tudo a favor É a única Eu acho que sim Eu acho que sim Olha está aí Está aí mesmo É a única Completamente Exato Completamente Contra Contra a perda Ok Vamos terminar Como começar Bora Bora Olha já consegue Portanto olha É isso Eu passo para lá Eu já te ensai Obrigada 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 Já agora Viu um filme Que se chama Toc Toc Ah muito bom Muito bom É muito bom Gosto muito Vejam Toc Toc E vi lá uma pessoa Que dizia sempre Uma jovem que dizia Sempre duas vezes a mesma coisa Duas vezes a mesma coisa E aconselho muito Aconselho muito Ver o filme Marcos viu Ok É espanhol Os espanhóis são bons A fazer comédia Aconselho Toc Toc Ok Já devia entrar o genérico Já devia entrar o genérico Eu já me calei